E fala aí, molecada! Geração Gamer na parada e sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui da nossa Master Liga no PES 2013 com o Tottenham e num patch 100% atualizado, versão 2019. Logo de cara, já tem o anúncio do melhor jogador do mundo. Vamos ver quem ganhou, Cristiano Ronaldo, mano! E o Messi em segundo, Neymar em terceiro. Deu a lógica dessa vez, hein? Se vocês curtem a série, arregaça de likes aí e bora bater 800 de novo, molecada! Aqui a gente já tem uma partida dificílima contra o oitavo colocado, que é, mano, que é o Liverpool. Vamos olhar aqui nossa posição no campeonato Premier League 2019. 2019 estamos na 11ª posição, tropeçando demais aí na Premier. Vamos ver se hoje o time ressurge das cinzas, começa a ganhar. E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é seguir o que vocês estão comentando aí. Tentar um zagueiro, cara! A gente já comprou o Ibrahimovic, assim que a janela de transferências abrir, ele tá chegando. Mas agora precisamos de um zagueiro. Ainda temos um dinheiro ali, 25 milhões de euros. E se bora pro mercado tentar! O Sérgio Ramos é um zagueiraço, todo mundo tá ligado. Ele arrebentou aí o Mohamed Salah na final da Champions, mas isso aí esquece! Vamos tentar contratar ele, já tá com 31 anos. Deve tá enjoado de ganhar títulos pelo Real, se bora tentar aqui no Tottenham. Vamos mandar a oferta e esperar a resposta dele. Também vou tentar o Thiago Silva, 33 anos. O cara tá no PSG, de repente vem pra gente. O Chiellini da Juventus já tentamos outra vez, ele não quis vir. Eu vou tentar aqui, cara. O Dedé, mano. O Dedé do Cruzeiro tá jogando demais. De repente, é uma boa. Tentei esses três aqui. Vamos aguardar a resposta dos jogadores. E agora se bora enfrentar o Liverpool. Jogo duríssimo no Hearthline. Aí o Mohamed Salah com a abraçadeira de capitão do Liverpool. Vamos para mais uma partida. Goleirão Lohriza é o capitão nosso. E eu tô colocando mais uma vez o Dele Alli lá na ponta esquerda, cara. Ele rende over 89 por lá. É onde ele rende melhor, melhor do que no meio. Vamos ver se o cara meta de novo. Jogou muito bem na última partida. Vê que o belo Tottenham. Bola pro Lucas. Chapelou de novo. Ele é mestre nessa jogada. Um chapéu corre pra área. Cruzamento. O Dele Alli livre. Dava pra ter dominado. O Liverpool tá de sacanagem. Ninguém marcou ele. Ao iria, deixa eu passar. Fabinho chega nela. Vem cruzamento. Olha o Liverpool. Apastou, sobrou de novo. Vai chutar ninguém. Vem Roberto Firmino. No... 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 Liverpool, eu tô falando. Precisamos de zagueiros urgentemente. Jogada feia ali. Bem tramada, mas ninguém tirou. Deixou pro Firmino. Olha só, de letra. Na boa pra fazer um a zero. Bela assistência, hein? Toca bem pro Iniesta. Dele Alli tá livre. Chegou no camisa 20. Vai pra batida. No meio defende o goleiro do Liverpool. É aquele frangueiro. Dessa vez ele pegou. Olha o Salah, olha o Salah. Mertonguei marcou errado. Deixou ele passar. Que jogadaça. E que golaço. Gol! Do Liverpool! Solanque! Dominique Solanque faz o segundo. Meu Deus! Olha a jogadaça do Mohamed Salah. Que... Nossa! Tanta defesa nossa. É impressionante. Estamos tomando um vareio de bola com apenas 13 minutos de jogo. Lucas, Harry Kane, Iniesta. Tá sozinho o Dele Alli. Eles não tão marcando ele. Tão deixando toda hora livre. Aí o camisa 20 faz a jogada linda pro Eriksen. Bateu, sobrou o Lucas. E tá lá dentro. Gol do Tottenham. Lucas Moura. Que início de partida é esse? 15 minutos de jogo e já tá 2x1 no placar. O Tottenham diminui. Jogada começou com Dele Alli. Passe pro Eriksen. Batida. Desvio na marcação. Lucas não perdoa. E falhou de novo o goleirão. Olha só, cara. Nossa, o goleiro do Liverpool é ruim até aqui. Roberto Firmino. Cruzamento. Passou. Ao Rietira. Harry Kane. Ficou com a sobra. Não sobrou. Olha o terceiro. Vai entrar. Ai, meu Deus. Com o Moussa Dembélé. Vai passando, vai passando. Dele Alli. Bota o camisa 20 pra correr. Klein vem na marcação. Já limpou ele. Rolou pra batida. No Lucas. Teve desvio. Não. Foi por cima mesmo. Tiro de meta. Quase o empate. Tem o Harry Kane. Errou o passe. Ainda veio com o Tottenham. Ao Riet. Pro Lucas. Harry Kane pede. Vai passando também. Bola no 27. Alberto Moreno toma a frente. Entregou pro Eriksen. Pra fazer. Pra fazer. O empate. E o empate. Christian Eriksen. Christian Eriksen. Roubaram a bola. O Tottenham acreditou. 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 Boa roubada Eriksen. Fuzila no canto. Empate num jogaço de bola. Quatro gols no primeiro tempo. Fabinho pode até bater. Veio ao Riet. O chute. Sobrou o Loris. Vertongue afasta. Harry Kane fica com a sobra. E acaba o primeiro tempo de um jogaço de bola. Parte pro contra-ataque. Não tem ninguém ali do Tottenham. Agora sim chegou o Dele Alli. Tocou bem no Iniesta. Leva vantagem. Bola pro Lucas Moura. Alberto Moreno na marcação. Rolou. Rolou. Deixou um corta-luz espetacular pro Kane. Pra fazer. Salva. Gários. Buscou lá no cantinho. Olha o corta-luz do Iniesta. Jogadaça. O artilheiro Kane quase vira. Botou pro Dembélé. Tá aberto ali o Dele Alli. Mas sem marcação em cima dele. Vai preferir o passe pro Elis. Sem bola. Chegou. Vai na área. Harry Kane tentou o drible. Não consegue. Volta de novo. Calcaia pro Lucas. Fraquinho. Solanque. Vai Dembélé. Tabelou pro Salah. Ele perdeu a chance do terceiro do Liverpool. Ainda bem. Vai carregando. Afastou. Pode até bater. Rapaziada. E vamos fazer alterações aqui no time. Ver quem tá mais cansado. Todo mundo tá jogando bem. Mas eu acho que eu vou colocar o Lamela aí pra dar um fôlego a mais. Vai sair o Lucas. Vamos tentar com o Lamela pela direita. Ele roda. Joga 87. Isso mesmo. Dembélé. Iniesta. Todo mundo tá vermelho. Vamos com o time assim. Apenas Lamela entrando no lugar do Lucas. Esse canteio. Firmino vai pra bola. Sanchez Mina tá ligado. Cruzamento veio. Iniesta tirou. Voltou de novo. Explode no Dembélé. Aí a contrata aqui com o Lamela. Tá com fôlego a 100 por hora. Ao Rie. Vai passar. Harry Kane. Nossa. Que pedrada. Quem cobre é Iniesta. Tem talento pra bater direto. Tem talento pra bater direto. Explodiu na defesa. Harry Kane com o Eriksen. Vem o Iniesta pedindo de novo. Recebeu. Não tem ninguém aberto. Prefere o meio com o Vertogen. Zagueiro. Pernas de pau. Não tá jogando nada. Mesmo assim ele dá um belo passe pro Dele. Ali. Puxou o passe pro Fabinho. Olha a jogada do Liverpool pra matar o jogo. Gol. Solanque de novo. O Dominique Solanque faz o terceiro. O Liverpool volta a ficar na frente. Depois o Tottenham fazia uma jogadaça ali no empate. Tentou a mirada. Mas não liga. Alberto Moreno tocou pro Fabinho. Jogada com Firmino. Pra fechar o caixão. Gol. 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 Do Dominique Solanque. De novo. Head trick dele. Head trick. Como pode um time sofrer tantos gols rapaziada. A defesa não tá postada. Vamos mexer no esquema tático pros próximos jogos. Eriksen passou. Pediu. Recebeu. Lamela também. Jogada é boa aí pra tentar descontar. Lamela tocou. Eriksen. Corre pra área. O Iniesta tá livre pra bater. Explodiu. Sobrou o Henry Kane. Defendeu. Carius. Escanteio. Obra essa no primeiro pau. Sanchez Mina. Por cima do gol. E acaba o jogo. 4 Liverpool. 2 Tottenham. É rapaziada. A vida tá difícil aqui pra gente. Agora já caímos pra 12ª posição. Se der mole a gente cai até pra Série B aqui da Premier. Nosso esquema tático vai ser esse aqui mesmo. 4-3-3. Com dois jogadores mais recuados. Tipo volantes que atacam. Mas eu vou mudar aqui. Teve algum de vocês aí comentaram. Eu não me lembro quem. Me desculpe. A gente tá com essa tática de contra-ataque rápido. Eu vou colocar o que vocês pediram. Retranca pro time não tomar tantos gols. E a gente tentar sair nos contra-ataques. Começar o jogo. Vamos ver se vai dar certo essa tática. É a nossa última esperança. Antes de algum zagueiro aceitar alguma oferta nossa. Pra vir na janela de transferências. Aqui o jogo já tá rolando. Olha o Niang. Já pedalou pra cima do Vertougue. Passou do Sanchez Mina. Explodiu na defesa. Veio mais uma. Olha o Lucas. Pela direita. Escapou. Escapou. E muito bem. Obrigado. Vai pro passe pro Dele Alli. Dominou. Bateu. Que golaço. Gol. Do Tottenham. Dele Alli. Início de partida. A defesa por enquanto está se comportando muito bem. E o ataque melhor ainda. Jogada do Lucas. Toca. Harry Kane. Passou o Lucas. A bola chegou. O Zuniga que tá marcando ele. O cara que tirou o Neymar da Copa de 2014. Olha o Lucas pro Iniesta. O segundo. Gol. Doze spurs. É de Iniesta. Esse esquema tático aí de retranca. Tá funcionando muito bem. O time tá saindo no contra-adaque. Com extrema categoria. Dois a zero já no placar. O Lucas. Tá monstro. Tá monstro. Aí Dani Louse carregou. Dele Alli. Procura a tabela com quem. Tabelou. Recebeu na frente. Vem mais uma boa jogada aí do Tottenham. Dele Alli carregou pro chute. Foi desarmado. Iniesta no rebote. Vem cruzamento. Não. Tocou. Moussa Dembélé. Vai rolar. Vai rolar. Vai rolar pro Lucas. Gol. Mas não tá valendo. Bandeirinha levantou a bandeira. Esta. Harry Kane. Lucas. Vai Lucas de novo. Sempre ele na direita. Jogada com ele é sempre perigo de gol. Rolou pro Kane. Bateu esquisito. Sobrou. Dele Alli. Ela vai entrando. Gol. Do Tottenham. Dele Alli de novo. Será que tem hat-trick? Jogada do Lucas. Mais uma vez. Sempre pela direita. Olha só como o Tottenham foi chegando. Roladinha pro Kane. Ele bateu. Tava passando da bola. Sobrou no Dele Alli. Um totózinho. Devagar. 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 Devagarinho. Não deu pro goleiro do outpost. Lançamento pro Troy. Dessa vez o Iniesta não foi. Bateu e fizeram. Agora a defesa falhou. Fez aquela linha burra. Gol. Do Outpost. Troy. Deney. Vamos ver o lance. Reveja o lance. Por todos os ângulos. Jogada veio ali. Olha quem tava marcando ele, mano. É o Iniesta. O Iniesta não é marcador. Carrega pro meio. Pra bater. Lucas. Pra bater. Lucas. Dependeu o goleiro do Outpost. Chegou no Eriksen. Vai Lucas. Vai Lucas. Vai Lucas. Bola com ele. Zuniga na marcação. Lucas. Defesaça. E espalmou pra escanteio. Uma bomba do Lucas. Jogada veio com o Eriksen. Ele não pensou duas vezes. Estoura um bambu de fora da área. O goleirão se esticou todo pra mandar pra escanteio. Vamos de Iniesta. Vai mandar pra área. Vai mandar Harry Kane. Passou. Sobrou de novo. O Lucas manda. Vertogen briga. Sobra com o Niang. Vai acabar o primeiro tempo. Troy dominou. O Tottenham tá valente. Mas o Dembélé roubasse. Vai de novo. Dani Rose. Jogada tá fluindo pro Lucas. Pra fazer. Pra fazer. Perdeu. Termina o primeiro tempo de uma pressão absurda do Tottenham. 3x1 no placar. Rapaziada. E vamos mexer aqui no time. Vamos ver se tem algum... Nossa. Tem muitos jogadores que consertam pra baixo. O Dembélé e o Christian Eriksen. Então vamos colocar o Meia. Colocar o Sissoko, mano. Tirar o Dembélé. Coloca Sissoko. Uma alteração só. Já tá bom ali pro time. Os jogadores estão muito bem na partida. Já vai saindo aí o técnico. Geração Gamer. Aplaudi. Vem bola na área. O Outford mandou. Saiu errado. Gol. Dele de novo. Troy Deney. Pro Outford. Cruzamento perigoso. Essa bola sempre é um perigo. O goleiro Lohis agora falhou. Agora a falha foi do goleirão. Saiu mal demais. O Outford não desiste. Vai chegando. Bola na área. De lateral. A cabeçada. Foi pra fora. Nove chutes do Tottenham. E é do cara que machucou o Neymar na Copa. de 2014. Zúriga. O colombiano. Ele mesmo. Depois de abrir 3x0 no placarro. O Tottenham sofre um empate. Inacreditável a defesa. Sanchez Mina não marcou ninguém ali. Errou o bote. Ainda tem mais. Tem mais jogada. Tem mais jogada do Outford pra fazer o quarto. Eu não acredito. Gol. Do Outford. Roberto Pereira. Virou. Um placar de 3x0. Um placar de 3x0. A gente tomou 4. 4x3. O Outford. Não dá pra acreditar, cara. Não dá. Erickson ganhou. Iniesta. Vamos pro empate. Pelo menos um empate. Dele Alli. O Harry Kane correu pra área. Ficou marcado. Ele prefere cair no drible. O Erickson limpou a jogada. Bela limpada. Sofreu a falta. Leva vantagem pro Lucas. Vamos lá. Azul. Niga. Tá na marcação. Ele cruzou. Harry Kane. Passou. Danny Rose. Completa. Lateral pro Tottenham. E o juiz apita. Ele não deixou cobrar. Final de jogo. Inacreditável essa virada. Impressionante. Não tenho o que falar, rapaziada. Depois dessa eu vou encerrar até esse episódio. Nossa, lamentável, cara. Se vocês curtiram o vídeo, mesmo que a gente perdendo, deixa o seu like aí pra me motivar. Se inscreva se for novo por aqui. E Geração Gamer, aqui é com emoção de verdade. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho